Por motivos distintos, em questão de semanas, Henry Serrudo, John Jones, Jorge Mazidal e Conor McGregor anunciaram suas aposentadorias ou afastamento do UFC. E o timing não poderia ser pior para Dana White e sua companhia, que investe dezenas de milhões de dólares para manter as luzes acesas durante a pandemia, deve perder até 100 milhões de dólares em bilheteria em 2020 e agora vê grandes estrelas se rebelando. Mas vamos tentar analisar caso a caso. O primeiro deles, o do CCC, Henry Serrudo. Esse não saiu exatamente dizendo que estava insatisfeito com a empresa ou com a sua bolsa, que foi na casa de 500 mil dólares no UFC 249. Mas como é campeão e tem direito a uma parte da receita do PPV, e esse evento vendeu muito bem, estipula-se que ele tem embolsado na casa de 1 milhão de dólares. Serrudo enfatizou mais que estava cansado da vida de atleta, do corte de peso, há 20 anos que ele não relaxa, vive de campo em campo. O que o Serrudo disse em relação à grana é que ele tem um número X, que ele considera irrecusável. O Dana White sabe qual é, e que por esse número X ele faria o esforço de voltar. E o cara tem todo o direito, né? A sua dedicação ao wrestling e ao MMA foi integral. Tanta que só hoje, com 33 anos, ele arranjou a primeira namorada. E olha que hoje, uma semana depois de anunciar a aposentadoria, ele já abriu mais uma exceção que não tem nada a ver com dinheiro. Uma luta com Alexander Volkanovski para tentar conquistar o seu terceiro cinturão. De todo modo, é inegável que se trata de um grande nome que não está à disposição quando o Ultimate mais precisa de talento. O segundo caso foi o de John Jones. Aí sim, uma disputa 100% financeira. O cara está há quase uma década na exata mesma posição, defendendo o cinturão dos meio pesados e perdeu completamente a motivação. Para sair da zona de conforto, ele tentou bolar uma super luta com o peso pesado. Francis enganou e disse publicamente quanto queria para isso. 15 milhões de dólares. Dana White recusou, virou um cabo de guerra público e John Jones abriu mão do cinturão, dizendo que só volta em 2021 se tiver uma super luta e se o UFC quiser abrir a carteira. O motivo alegado pelo patrão foi que o ano não permite esse tipo de investimento, ou seja, a boa e velha viabilidade econômica. Porque ninguém duvida que John Jones vs Francis enganou chamaria muita atenção. A questão é, quanta atenção? A verdade inconveniente é que John Jones não é Conor McGregor, ele não atrai as massas, nunca estrelou um pay-per-view com mais de um milhão de pacotes vendidos, e Francis enganou muito menos. Aí é a matemática básica, se o UFC investe 10 e volta 8, dá ruim, e eles não chegaram onde chegaram torrando o dinheiro. O terceiro caso talvez seja o mais complexo e mais interessante, o de Jorge Masvidal. Curiosamente, ele tem o exato mesmo empresário de John Jones, ou seja, não dá para descartar completamente uma ação conjunta, claro, agindo no melhor interesse de seus representados. E por que acha o caso dele o mais interessante? Porque todos têm as suas razões, legítimas e tal, mas o dele é o mais fácil da gente se relacionar. O cara tem 35 anos, 17 de carreira, fez 48 lutas profissionais pelo mundo todo, começou saindo na mão em quintal nos Estados Unidos e nunca ganhou dinheiro de verdade. Aí o cara, por mérito próprio, né, quebra recorde contra o Ben Askren, nocauteia o Darren Till na Inglaterra, nocauteia o Nate Diaz e finalmente embolsa uma bolada ao norte de um milhão de dólares. E agora, meus amigos, esse pagamento simplesmente não existe mais. A pegadinha é a seguinte, Nate Diaz é provavelmente o terceiro lutador mais popular de todo o UFC atualmente, atrás apenas de McGregor e Rabib Nurmagomedov. A luta com ele, portanto, vem de uma barbaridade, e a luta com Kamaru Usman, campeão linear dos meio-médios, não. E detalhe, Jorge Masvidal não é campeão de fato, aquele cinturão BMF é alegórico, ou seja, não recebe porcentagem do pay-per-view vendido. Só pra ilustrar melhor pra vocês, tá claro que Donald Cerrone fez muito mais dinheiro na última rodada contra Conor McGregor do que quando disputou o cinturão dos leves com o Rafael dos Anjos? Lutador é profissional liberal, praticamente um vendedor, que é pago de acordo com a demanda. O dentista recebe, de acordo com o movimento do seu consultório, o restaurante da esquina e o sexto round também. Mês passado, sem eventos do UFC e do Bellatore, com menos anunciantes, né, afetados pela pandemia, o meu faturamento e a minha audiência diminuíram bastante aqui no canal. E aí entendo que fica muito difícil pro Majidal processar a informação que no auge da sua popularidade, pra fazer uma luta muito mais difícil do que o Nate Dias, que é o Kamaru Usman, o UFC ofereceu pra ele a metade. Ainda mais porque a hora dele faturar é agora, ele não tem mais muitos anos. E se levar um sapeca do Usman, todo o seu momentum, a sua alavancagem vai embora. Majidal, aliás, foi bem inteligente. Levou a discussão pro lado dos fundamentos, tocando exatamente no ponto fraco da empresa. Digo isso porque o UFC executa cerca de 20% do seu faturamento pra pagar os atletas. E em outras grandes ligas americanas, como NBA e NFL, esse número chega a 50%. Claro, existem muitas diferenças na hora de negociar comparando esportes individuais com esportes coletivos. E como em todo assunto complexo, o certo ou o errado é bem subjetivo. Vale notar que os grandes times, esses sim, dão muito lucro, mas a maioria das franquias nessas ligas americanas dão prejuízo. Não é um negócio exatamente rentável pra todo mundo. E já li alguns artigos apontando que os bilionários que compram times, às vezes fazem isso muito mais por status e publicidade, porque essa não é só fonte primária. Aqui no Brasil, por exemplo, tem time na Série A que executa 100% ou até mais do que 100% em aquisição e salário de atletas. E esse modelo do futebol brasileiro é absolutamente falido e insustentável. Somos campeões de dívidas, processos trabalhistas e etc. No melhor estilo, eles fingem que pagam e a gente finge que joga. Mas é fato também que a estratégia do UFC sempre foi montar uma marca forte e não focar tanto no indivíduo. Pra que assim eles pudessem virar uma liga global, estar cada semana numa cidade e as pessoas irem ver o UFC. Não necessariamente só quando for luta do McGregor, do Habib, até porque esses e outros vão se aposentar, se lesionar e etc. Fazer um evento de MMA em torno de um atleta específico também já se provou furada. Lembro muito bem quando o Elite XC faliu depois que o Kimbo Slice foi nocauteado. E é com esse modelo que eles conseguem ter um centro de performance em Las Vegas, um centro de performance na China, um que eles estão montando agora no México, ter um quartel general no Estado da Arte pra mandar eventos durante a pandemia, alugar uma ilha particular em Abu Dhabi, contratar usada pra testar mais de 500 atletas, botar os lutadores em hotéis de luxo em cada cidade, conseguir manter uma enorme máquina de publicidade, ter escritórios espalhados pelo mundo, com milhares de funcionários, etc. É o bom e velho trade-off, né? Você tira de um lugar pra botar no outro. Se o UFC pagasse pros atletas 50% de tudo que ele recebe, ele seria forte como é hoje? Ou ele pararia em pé? De repente sim, de repente tudo melhoraria. Até porque a insatisfação com esse modelo atual vem crescendo muito nos últimos anos. Trazendo aqui casos só dos últimos dias, no sábado, depois de conseguir o maior nocaute da sua carreira, a primeira coisa que o promissor Sean O'Malley disse foi quero renegociar o meu contrato. E hoje, Chris Borg, que deixou o UFC em meio a uma disputa com Dana White, classificou a bolsa de 450 mil dólares recebida pela Amanda Nunes no último sábado como absurda. E num momento de encruzilhada na sua vida, Jorge Magidal tá se defendendo como pode. E esse é sim um ótimo argumento. O problema, a má notícia, tanto pro Magidal quanto pro John Jones, que pediram pro Ultimate liberá-los dos seus contratos, é o MMA ainda tá em desenvolvimento. Pra onde exatamente eles iriam pra ganhar mais do que o UFC paga eles hoje em dia? Vocês acham que o Bellator pagaria pro Magidal um milhão de dólares pra ele enfrentar o Douglas Lima ou o Michael Page? Pessoal, nem sempre a grama do vizinho é mais verde. A bolsa do Fedora e Belianenko no Bellator é 300 mil dólares. E a do Ryan Bader, duplo campeão, 150 mil. E tenham em vista que o Bellator, fundado em 2008, deu prejuízo por quase uma década. A situação só começou a virar e o lucro entrar lá pra 2017 e 2018. Eu chutaria aqui, sim, admito que posso estar errado, que o Scott Coker nunca pagou uma bolsa ao norte de 500 mil dólares no Bellator. Quem dirá um milhão? E mesmo que o Magidal carregasse todos os patrocinadores que ele quisesse pro cage deles, ele não faria isso. Ah, Renato, mas o John Jones tem nome, tem caixa, pra fazer uma luta de boxe com um peso pesado top mundial e faturar os 15 milhões de dólares que ele pediu. Sim, isso é uma verdade, mas contra Deontay Wilder, Tyson Fury, Anthony Joshua, alguém da primeira prateleira capaz de gerar toda essa comoção, John Jones também não teria nenhuma chance de vencer. E tem mais, o mundo do boxe não é exatamente essa panaceia que muitos fãs imaginam. Em primeiro lugar, o esporte é muito, mas muito mais antigo que o MMA, então todo o processo de tentativa e erro também é bem mais longo. Segundo que a maior independência dos lutadores também criam muitas variáveis, há muitas partes pouco coordenadas na hora de acertar uma luta. Algumas negociações são simplesmente intermináveis, levam anos e anos. Olha a Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather, por exemplo. Os caras discordavam de tudo, das luvas, do vestiário, da empresa que vai fazer o antidoping, da empresa que vai distribuir o pay-per-view, do juiz, etc. Tirando o intermediário, você consegue até gerar bolsas pornográficas, é verdade. Mas também são 3, 4, meia dúzia que estão nesse patamar, o resto ganha migalha. Me parece um processo de seleção natural, às vezes até mais cruel do que o próprio UFC, que em pouco tempo de vida já tem muita gente ganhando mais de 100 mil dólares. Já o último caso é o de Conor McGregor, lutador mais bem pago da história do MMA, que não está reclamando de grana, e sim, digamos aí, de visão estratégica. Pela terceira vez em 3 anos, ele se declarou aposentado, agradeceu pelas memórias e até postou a foto de um brownie escrito Feliz Aposentadoria Papai, supostamente feito por Conor Júnior. O motivo da insatisfação é que ele quer lutar logo e discorda do Dana White, que prefere que ele espere o resultado de Habib Nurmagomedov versus Justin Gates. Dana White já disse várias vezes que é um problema fazer luta do McGregor sem público, porque aí o UFC está abrindo mão de 10, 15 milhões de dólares em bilheteria. Para o irlandês, o certo seria fazer agora mesmo ele versus Justin Gates, valendo o cinturão interino. E por falta de opções excitantes que o motivem, ele prefere jogar tudo para o alto. Nesse caso específico, o McGregor soa mais como um garoto mimado, que não teve o pedido atendido num momento complicado e fez bencinho. Timing terrível também, ele anunciou no instante que terminou o UFC 250, para pegar todos os fãs que estavam consumindo o MMA e ofuscou completamente a vitória da Amanda Nunes fora do Brasil. Aliás, de cara surge uma solução para dois problemas, McGregor versus mais Vidal. Um recebe o pagamento que quer e o outro tem a luta excitante que procura. Mas já ficou claro que o Notório não está interessado, não foram poucos os desafios do Jesus das ruas que ele ignorou. Dana White, por hora, está saindo pela tangente, dizendo que as coisas são como elas são, que o pessoal está entediado com a quarentena, que ninguém é obrigado a lutar e que se você estiver pensando em aposentar, é melhor meter o pé mesmo. Mas é bom que nos bastidores ele esteja preocupado e disposto a fazer concessões, porque se esse movimento aumenta e ganha adesões, o evento dele pode ficar inviabilizado em ano de pandemia. Dizem por aí que o mandorinha só não faz verão, mas o mandorinha chamado McGregor talvez faça. Não é interessante pra rigorosamente ninguém, muito menos pra WME e IMG, que comprou o Ultimate por 4 bilhões de dólares com grana emprestada, perder o seu maior gerador de receita. E se quando o McGregor sai acompanhado por John Jones, Jorge mais Vidal, entre outros, aí se estabelece um verdadeiro motim. Será que Dana White tem jogo de cintura pra apagar todos esses incêndios? Ele mesmo disse que nas últimas semanas é tanto problema aparecendo que tem vontade de jogar tudo pro alto e pedir as contas. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa debandada geral? Será que o império vai ruir? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.